Olá, eu sou o Uta e esse é o canal Uta Dolls No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o review da Barbie da linha Fashionista de número 150 Que é a Barbie carequinha E vambora pro review, né? Vamos começar pela caixa Como vocês podem ver, os quatro cantos da caixa Assim também Essa embalagem transparente Que dá pra ver a doll Todos os ângulos O fundo dela é todo temático Com o nome Fashionista aqui do lado E aqui na frente tem um emblema Com a Barbie e a personagem Que é no caso a doll Ao fundo a gente pode ver também do lado de trás Todas as bonecas que veio dessa linha No caso dessa linha Fashionista 2020, se eu não me engano Aqui estão todas elas, ó E eles, né? Também tem os boys Dessa coleção que eu tenho até o momento Seria a Ellen Que é o review de hoje E a negra, que é essa daqui Então acho que é só isso Que eu posso mostrar da caixa, gente Não tem muito o que mostrar Vamos abrir agora Vamos abrir, quero ver como que eu vou abrir isso aqui Aqui, ó Tem uma espessura aqui Olha só Que bonita Que diferente Deixa eu só tirar agora Deixa eu tirar agora Olha, gente Que bacana Ela não vem Preso na cabeça Geralmente as doll Vem com um lacrime na cabeça Presa Ela não veio E... Nossa, que diferente Ela é bem diferente Ela também é muito linda Vamos lá Começar pela parte de cima Como vocês podem ver Ela não tem cabelo Ela é toda carequinha Que gracinha Bonitinha Ela possui esses dois brincos de argola Que são enormes Gigantescos Né? Ela também Não possui nenhuma Maquiagem Né? Ela tem essa sobrancelha grossa Não sei porquê Fizeram essa sobrancelha Bem grossa Mas não ficou estranho Ou ficou? Não sei, gente O que vocês acham aí? Né? Os seus olhos são castanho Né? A boquinha dela Vem com esse leve sorriso Né? E um batomzinho Bem rosinha Que é o batom comum Acho que a maioria das Barbie Vem com esse batom Né? Ela não tem nenhum colarzinho Nada Aí ela vem com esse vestido Que eu achei Bonito Achei bem diferente Esse vestidinho Né? Com essas mangas bufantes Olha só que legal As mangas ficam mais bufantes Olha que lindo Né? Aí tem um caimento aqui Da cirueta Né? Que é bem onde a cintura dela é mesmo Bem aqui E vai descendo E tem esse babadinho aqui Tudo de uma estampa só Poderiam ter melhorado um pouquinho Né? Ter feito alguma coisa Talvez um cintinho aqui Ficaria bonitinho O que vocês acham também, gente? Vou pensar nisso Né? Descendo mais embaixo Ela possui esse sapatinho branco Botinha de bico De bico, né? Olha Dá pra vocês verem Bem simplesinho mesmo E é isso, gente Essa é a Barbie de número 150 Da linha fashionista Barbie, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa bonita pra ela Ela só pode fazer essa pose E é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho E até o próximo vídeo Tchau